Tá cozinhando e acaba o gás, o que vai fazer? Chame a Copa Gás, tá acabando o almoço, o fogo não tem mais. O que vai fazer? Chame a Copa Gás, vem todo dia na porta da sua casa. A Copa Gás é rapidinho e não atrasa, sem gás não dá. Precisou, pode ligar, Copa Gás é só chamar, ligou, pediu, tá lá. Sala Gás e Água, revendedor autorizado Copa Gás. A cada um litro de óleo de cozinha usado na compra do seu gás, você tem desconto de um real por litro. Ligue e peça o seu gás, entregamos em domicílio, 3263-1899 e 99621-4778. Temos água mineral das melhores marcas e descontos especiais para aposentados. Sala Gás e Água, revendedor autorizado Copa Gás. Desligou, pediu, tá lá.